estamos aqui para nos despedir dessa novela, que pelo menos eu sou muito fã, porque a família é tudo, e a gente não podia estar em melhor companhia do que com uma das protagonistas, Juliana Paiva, que vive a Electra. Muito obrigado por bater esse papo aqui comigo. Imagina, o prazer é meu. Está todo mundo aí na expectativa da última semana da novela, né? É. E, assim, eu entrevistei a Ana Ricari, e ela me deu o título de jornalista mais fã de família é tudo, porque eu sou muito fã mesmo. E eu já estou, assim, com saudade da novela. E eu acredito que você também, porque a Electra deve ter sido muito importante na sua vida. E eu queria começar te perguntando isso mesmo. Como é que você encara a importância da Electra na sua carreira, na sua vida pessoal mesmo? Eu acho que foi um momento muito especial, assim. É uma personagem muito desafiadora, que, diante de uma novela leve, com comédia, eu carregava a carga dramática da trama. E me desafiou em vários momentos, assim. E eu acho que, profissionalmente, também, o público estava com saudade de me ver nas novelas, né? Então, eu acho que foi um momento muito gostoso, assim. Antes de fazer a novela, eu tinha rodado duas séries. E novela se comunica com a grande massa, né? Eu gosto muito desse entretenimento que atravessa, que chega a lugares que a gente nem imagina, e que toca as pessoas. Às vezes, a única oportunidade de acesso à arte que aquela pessoa vai ter é através da novela. Então, eu acho que foi um trabalho muito feliz, o encontro de pessoas muito especiais, assim. A gente teve um bastidor realmente muito saudável. A gente se ajudou muito durante todo o processo da novela. E criou realmente esse clima de família. Eu sei que é meio clichê de falar, mas isso aconteceu, sabe? E eu acho que isso refletiu no trabalho de todos, na emprega de todos. E é muito bom ver essa resposta do público. E eu acho que é uma novela que realmente chamou a família para ir de volta para o sofá, sabe? Eu sou abordada por várias pessoas. Acabei de viver um Rock in Rio, né? E pessoas de várias faixas etárias. A criançada adora a novela. O pessoal torcendo. Com quem que a Electra vai ficar? Será que acabou a vingança dela? Será que tem mais alguma coisa com a Jéssica? Todo mundo vibrando quando eu conseguir ter o acerto de contas com a Jéssica, né? Então, assim, estou muito feliz. Estou muito grata de estar concluindo mais o trabalho. E uma boa repercussão, né? Sobre o meu trabalho também. Feliz. É, aqui em casa é total. Como eu te falei, eu sou muito fã, mas meu namorado também é a novela que a gente mais se gosta de acompanhar juntos. Quando a gente liga para a nossa sogra, que ela quer saber, assim, se eu sei alguma fofoca da novela, a pergunta de família é tudo especificamente. É sempre a primeira que ela quer saber. Então, realmente, eu acho que fez isso que você falou de reunir a família mesmo, sabe? E a segunda parceria sua com o Daniel Ortiz, né? Porque anteriormente você tinha feito o Salve-se Quem Puder. A gente já pode dizer, então, que a duplinha Juliana Pave e Daniel Ortiz é uma dupla de sucesso? E você aceitaria fazer um terceiro trabalho com ele? Ah, é claro que sim. O Dani, além de ser um autor, uma criatividade incrível, ele é um cara muito especial. Assim, a gente realmente estreitou os laços. Salve-se Quem Puder foi uma novela de muito sucesso, que teve uma missão linda, que foi uma novela que teve no ar durante uma pandemia. Então, a gente teve tudo isso, né? A gente paralisou as gravações, depois retornamos, ainda estavam na busca da vacina, teve todo um protocolo de cuidado com todos nós. E a gente sabia que a gente estava sendo o alívio das pessoas em casa, sabe? Então, Salve-se Quem Puder é um trabalho inesquecível. Pessoalmente falando também, eu tinha acabado de perder meu pai bem no início das gravações da novela, na leitura de texto. E eu tive todo o apoio da equipe, não só com o Daniel, eu estou repetindo também uma dobradinha com o Fred Mairim, que é o nosso diretor. Então, são encontros muito especiais e que resultam em personagens muito queridas ao público. Eu acho que o Dani sabe atingir bem os corações do povo que gosta de novela, sabe? É para você, é para sofrer, é para se envolver. Então, eu acho que dá certo essa mistura e por que não repetir depois uma outra oportunidade de parceria. Acho que ele resgata muito aquela ideia também de novelas das sete clássicas, né? Dos anos 80, dos anos 90. Então, acho que isso traz muito o pessoal para a frente da TV. Você estava falando muito de parcerias e uma grande parceria sua foi a Rafa Kalimann nessa novela, né? Aí, nessa rixa, vilã, heroína que a gente esperava por essa cena do acerto de contas. E todo mundo que eu pergunto, até para a Ana, que eu já conversei, a Ana e o Ricardo também tinham uma parceria com a Rafa na novela. Todo mundo gosta muito de trabalhar com a Rafa, mas as pessoas tentam colocar no ar de fofoca parte da mídia de que as pessoas não gostavam de trabalhar com a Rafa, né? Tentavam criar uma rivalidade até entre vocês nos bastidores. Queria saber como é que vocês lidaram com essas fofocas? E se você acha que isso faz um pouco parte do machismo estrutural que a gente vive no nosso país de tentar colocar uma mulher contra a outra. Sim. Eu acho que é um pouco de tudo isso que você falou. Eu nunca tinha convivido tanto com uma pessoa que tinha se exposto tanto num Big Brother. Porque eu acho que o Big Brother, ele realmente vai além da exposição. Ali a gente não tem um personagem à nossa frente. A gente se expõe por completo e ninguém sustenta o personagem por tanto tempo. Então, as vulnerabilidades aparecem. O público é muito intenso ou ama ou odeia também. E as pessoas se sentem muito confortáveis de falar intimamente sobre aquelas pessoas que resolveram se expor. Então, eu não tinha dimensão de tudo isso, sabe? Eu acompanhei conhecendo a Rafa, ela me explicando um pouco sobre uma perseguição que acaba acompanhando ela durante a carreira. e é uma menina que tem conquistado muita coisa, que tem uma história linda de vida que ela compartilhou um pouco comigo, a família, a busca de realização de sonhos e ela está podendo agora proporcionar coisas legais para a família dela, realizar vários sonhos. Então, eu acho que às vezes as pessoas têm só a necessidade de falar, sabe? e não conseguem captar que aquilo pode atingir intimamente, sabe? A gente é ser humano igual. Então, às vezes entra num modismo falar mal de alguém, uma besteira que a internet às vezes alimenta, sabe? O tempo todo, eu tive a Rafa com total parceria comigo ali em cena, buscando sempre aprender, trocando cada cena. Eu me sentia confortável por falar para ela, pô, se a gente fizesse de tal jeito e tal, e a gente juntas encontrava um caminho para as cenas e eu acho que esse momento de embate de Electra e Jéssica tão aguardado, eu acho que a Rafa deu uma boa resposta a tudo isso. Ela respondeu com o trabalho dela, que era uma coisa que eu falava muito, eu falava, Rafa, cara, não liga, vamos junto, vamos em cena, vamos, vamos. E ela, obviamente, é fácil falar como você não está na pele, mas ela buscava, assim, e a Rafa é sempre muito estudiosa, muito querida, é mais uma do nosso elenco que veio para somar, assim, em nenhum momento teve algum tipo de diferença, algum tipo de situação desconfortável, em nenhum momento, em nenhum momento. Então, eu acho que foi muito bonito de acompanhar ela se jogando numa experiência de uma primeira novela, quem nunca começou, parece que as pessoas esquecem disso, e ver a evolução dela, e a entrega dela ao ofício, o respeito dela ao ofício, e a resposta está aí para o público acompanhar. Eu estou bem feliz de ter vivido isso com ela. E dá para notar que, assim, foi muito bonito que quando começaram a surgir notícias que ela teria problema nos bastidores, todo o elenco saiu em defesa dela, né? Sim, porque não tinha nenhum fundo de verdade, não teve nenhum fundamento isso. Eu estava até viajando, eu estava em um casamento de amigos, e aí eu vi o pessoal no grupo mesmo, que a gente tem um grupo da novela falando, falei, o que está acontecendo? Aí a Nath Dilma me chamou no privado, me explicou, eu fiz rapidamente um pronunciamento como todo mundo ali, porque realmente criaram uma situação, eu acho que algum tipo de percepção que tinha ali, e não teve fundamento, não teve um dia de nada do que foi dito, sabe? Então não é justo, né? E vocês levaram isso para o divertimento e para o entretenimento no Domingão com o Hulk, né? Que vocês aí fizeram a batalha do Lipsync, aí uma batalha, uma rivalidade saudável, que animou também, acho, as famílias e o público brasileiro. Eu queria saber como é que foi um pouco a repercussão, porque eu vi que repercutiu muito essa batalha de vocês, né? Foi muito, foi muito legal, foi muito louco, porque a gente estava na reta final de uma novela, e ainda aceitamos esse desafio, né? Que também é uma exposição, e eu tive três horas totais de ensaio para fazer a Kate Perry e o show. E arrasou! Ah, eu amei, eu adorei, assim, foi uma experiência muito legal, é meio que teatro, porque tem a plateia ali ao vivo, e vocês falam faz uma vez, entendeu? Então é muito gostoso, dá aquele frio na barriga. E a gente pôde escolher quem representar, a gente, eu participei da criação do show, peguei a referência da Kate no Super Bowl para botar em cima do time. o primeiro era para aquecer o público, eu falei, cara, eu sou muito fã de Charlie Brown, vou botar o chorão para falar com a galera. Então a gente fez parte da concepção do espetáculo, então foi muito legal. E tem a Rafa ali comigo também, levar essa rivalidade saudável para o público ali, que estava realmente vibrando, peraí, ela fez muita maldade comigo, e a galera também. Então vamos fazer o que ela merece. Então foi muito legal, assim, a gente se divertiu muito, foi muito bacana. Acho que foi uma também uma resposta saudável a tudo isso que a gente conversou. e tem que falar de brincadeira, entendeu? Que a gente pode brincar de rivalidade, estar ali junto, juntas, se divertindo. E eu acho que, como você falou também, e é sempre bom exaltar, as mulheres, elas vão muito mais longe quando elas se dão as mãos, sabe? Então eu acho que, quem não entendeu isso ainda, esse alguém sendo mulher, está perdendo um tempo, assim, de ir muito mais além. E quem ainda busca colocar alguma coisa na nossa frente, está perdendo tempo também, porque eu acho que cada vez mais a gente está entendendo a potência que é andar juntas, e a gente quer alimentar isso, sabe? Porque o resultado é muito bom, é muito bom ter alguém brilhando junto com você. Eu não sei se você lembra quando teve a abertura dos jornalistas lá na Globo, eu conversei com você sobre aquela teoria louca que tinha na internet, que eu adorava, que a Electra poderia ser uma vilã lá no início da novela. Que a novela ia ser meio que uma favorita, a Electra seria uma flora e a Jéssica poderia ser a Donatella. Eu lembro que você falou que seria legal se isso acontecesse, porque poderia te mostrar, te fazer mostrar mais camadas, como a Tris, a Electra. Não aconteceu. Mas você acha que o Daniel, no final, ele não te presenteou nessa última reta, dando uma heroína que era vingativa, de uma certa forma, ela brincou com isso, ela jogou quase que ali na mesma moeda, ela colocou caco de vidro na sapatilha da Jéssica, ela fez meio que uns planos que a gente não esperaria tanto de uma heroína tradicional, você concorda com isso? Eu concordo, e eu me diverti muito fazendo a mocinha brincar de vilã. E dava pra ver. E era uma coisa assim, que eu acho que eu podia ir pra qualquer lugar que o público ia passar fome, sabe? Porque o pessoal não via a hora da Electra reagir. Então, eu acho que durante muito tempo na trama, a trama foi sendo guiada pelos vilões. Era o Hans comandando, a Jéssica comandando, e os mocinhos sendo direcionados pra aquilo. Eu queria muito que a Electra percebesse tudo isso, e também meio que tomasse as rédeas sobre a vida dela e sobre os sentimentos dela. Até na questão do Luca, eles foram guiados pela Jéssica o tempo inteiro, entendeu? Então, eu queria que ela parasse e sentisse, será que ainda é esse cara? Será que ele ainda faz sentido pra mim? Eu encontrei um novo amor aqui. Pô, mexeu mais comigo e tal. E não que fosse uma resposta a armações. Então, eu acho que quando o Daniel colocou a grande descoberta ali, dali em diante, a novela tomou um outro pique, um outro ritmo, e o público esperava tudo isso. E eu acho que ele deu um presente não só a mim como intérprete, mas pra esse público que tava ali acompanhando fielmente a novela, mas querendo uma resposta, brigando com ele. Pô, Daniel, como é que é? Então, eu acho que foi muito inteligente da parte dele. Eu acho que ele deu mais do que se esperava. Realmente, ela foi capaz de fazer coisas grandes, assim. E eu acho que a própria cena do Acerto de Contas não foi só um tapa na cara, ele fez uma saga, entendeu? A gente fez muita coisa ali. E, ao mesmo tempo, tudo recheado com todas as intenções, tudo coerente com tudo que as personagens passaram. Então, eu acho que é pouco perto do que a Electra passou. Ter cinco anos preso injustamente, realmente, é você tirar a vida de alguém, né? Então, senti o público ali comigo e tava tranquila. Inclusive, eu até escrevi isso nas minhas redes na cena do Acerto de Contas quando eu montei em cima dela pra começar a estapear. Eu falei pra Rafa, eu falei, o Brasil tá comigo, eu vou embora, vamos lá. Não, e dá pra perceber muito que você tava se divertindo. Assim, eu destaco também, além do Acerto de Contas, aquela cena que você coloca o caco de vidro na sapatilha. Eu acho que ali também foi o start, meio que assim, dela fazer essas coisas que a gente poderia dizer que seriam questionáveis, mas não era, porque o público queria que ela fizesse. dava pra ver no seu rosto ali que você tava se divertindo muito começando aquela vingança. E eu construí a Electra desde o início como uma mulher de muita atitude. Ela só tava realmente sofrendo muitas coisas, entendeu? Não tem como você não sentir esse impacto na sua vida. Mas ela é uma menina, uma mulher de muita atitude. Então, eu colocava uma ironia, eu tava achando graça da outra toda ferrada. Era muito divertido que ela se divertia depois que os planos davam certo. E se eu fizesse, se eu escolhesse um caminho também tudo pesado e tal, a personagem ia ficar mais densa ainda. Eu falei, cara, agora é hora de eu tirar a onda com ela, de me divertir, o público sabe de todo em todo o que aconteceu. Então, vamos juntos, assim. Foi muito bom. E outra coisa muito importante na trajetória da Electra foram os namorados, os casais, esses dois irmãos que disputaram ela, o Murilo e o Luca. Acho que agora na reta final, no último capítulo, a gente já tá bem claro pra qual caminho isso vai, né? Que ela vai ficar com o Murilo. Mas eu queria saber se você tinha uma torcida como pessoa física, como telespectadora. Ai, meu Deus. É delicado, assim. Eu meio que me deixo conduzir muito pelo que o Dani escreve. O Dani fez isso também em Salve Se Que Puder. Eu cheguei a gravar dois finais em Salve Se Que Puder, com Felipe Simas e com Rodrigo Simas. E ele fala isso. Ele fala, quando eu tô escrevendo pra um casal, eu esqueço que o outro existe. Pra poder entregar a intensidade ali na caneta, o envolvimento pra aquele casal, pra ser fiel até pro público que escolheu aquele casal, entendeu? Eu não tô com o tom sem realizar aqui comigo. Daqui a pouco, ele dá um jeito de dar uma virada e a gente fica mexido porque o outro também acontece. Então, eu me permito muito ser guiada pela trama. Eu acho que ali a gente tinha um casal que já se conhece há mais tempo e que sofreu um trauma. Só o Luke e a Electra sabem na pele o que que eles sofreram. Não adianta. Por mais que o Murilo seja muito empático a esse irmão, seja muito fiel a essa mulher, ele não sofreu na pele dele as coisas. Então, era muito legítimo tudo o que era vivido com o Luke. Eu acho que era uma tentativa de reconexão do que um dia tinha sido esse relacionamento antes da facada, antes de tudo que aconteceu. Então, eu acho que esses personagens tinham uma vontade de serem felizes juntos. Só que na prática tinha tanta coisa no meio, ali, que eles não conseguiam se enxergar mais da mesma forma. E, graças às armadilhas da Jéssica, eles se separaram mais uma vez e ela pôde descobrir tudo o que o Murilo estava sentindo há tanto tempo. E o Murilo foi muito fiel. Enquanto todo mundo desacreditava, ele sentia que ela não seria capaz de fazer aquilo. Ele foi o cara mais, a pessoa mais presente na vida dela nesses cinco anos que ela ficou isolada do resto do mundo. A Veruzia e tal, mas ele ia todos os dias, né? Ele estava ali defendendo o caso dela. Então, eu acho que existia muito carinho dos dois lados. Ele já sabendo que era um amor, ela, numa solidão absurda, numa vulnerabilidade absurda, onde a própria família não estava ali, ele estava. Então, ela tinha muito, muito carinho, muito carinho, mas nunca parou para pensar, e será que é alguma coisa a mais? Até porque ele me colocou no trângulo entre irmãos, né? Super delicado. Mas eu acho que a partir do momento que a trama foi se encaminhando para a Electra descobrir esse sentimento, se permitir viver uma nova história, ela entendeu que o coração dela de hoje já tinha caminhado para um outro lugar. e isso é da vida, sabe? Eu achei completamente humano a forma que ele fez. Tanto que a minha última conversa, Electra e Luca, é muito sincero, é muito bonito, sabe? O tempo inteiro teve carinho, eu acho que esses personagens vão se amar para o resto da vida e vão fazer parte da vida do outro para sempre. Mas eles, mais do que nunca, querem ver o outro bem, sabe? A gente sofreu tanto, vamos ser felizes, está tudo certo. Então eu adorei contar essa história. O Jaininho, a gente já queria trabalhar junto há muito tempo, ele é um parceiraço, assim, teve comigo muito forte em vários momentos e a gente se apoiou muito e porque não era fácil, era muito desafiador contar um casal machucado. Geralmente a gente conta o casal surgindo, o público se encantando, não, era um casal ferido. Então foi muito desafiador para a gente, mas a gente teve essa parceria muito forte. e o Henrique, eu tive o prazer de conhecê-lo nesse trabalho também, se jogando, né? Tipo, o início de uma história artística maravilhosa, não que ele já não tenha a sua estrada, veio do teatro também, tinha feito Vai na Fé, mas a primeira oportunidade de mostrar mais o trabalho dele numa comunicação Brasil-Mundo Fora. Então, foi muito legal e muito bonito de ver a entrega dele, também foi um parceiraço, a gente foi degrau a degrau juntos e também sou muito grata e muito feliz por esses encontros, assim, eu acho que o público vibrou por vários momentos assim com ela, mas eu acho que todo mundo tinha uma vontade só, que ela fosse feliz, sabe? Ela sofrou demais, ela precisava dar a virada e agora é a vida nova, vamos seguir, sabe? Ser feliz e se vingar, porque a vingança era muito importante. A justiça, a questão de justiça. E você falou do Henrique e recentemente ele deu uma entrevista, acho que foi para o Jornal Extra, onde ele falou que você era crush de pré-adolescência dele, né? Quando você fazia a fatiga. E é isso que eu ia te perguntar, se ele já tinha te contado antes, se era um negócio que vocês já tinham conversado nos bastidores ou você descobriu lendo a entrevista? Não, eu sabia que ele tinha assistido a minha amaliação, né? E ele está com quantos anos aí de 22, 23? Ele é muito novinho. Aham. Ele falou na amaliação que na novela ele faz o advogado, né? Com o terninho, parece mais velho. E assim, a gente já tinha conversado sobre isso, que ele tinha visto a minha amaliação, a Aisha Moura também, que fazia o par do Isaac, né? No Dutão. Também, eles são melhores amigos, o Henrique e a Aisha. E os dois tinham visto a amaliação, ela tinha foto minha no quarto dela, assim, então acho barato, porque passa tempo e a fatinha ainda é um acontecimento, não adianta. E é legal, até porque a gente tá no Viva, né? De volta com o Globoplay. E o pessoal tá maratonando no Globoplay. Então, a personagem veio com tudo. Várias crianças me abordaram no Rock in Rio falando de matinha, uma loucura. E tem um parceiro de cena que já acompanhava o teu trabalho antes, assim, acho que deve ser muito legal pra ele, né? Tipo, agora eu tô aqui com ela. Porque eu senti isso com vários outros atores que eu já trabalhei, né? Quando eu fui filha de Lilia Cabral em A Força do Querer, pra mim foi tipo assim, meu Deus, eu cresci vendo essa mulher de cena. Então, eu acho que são realizações. E também é legal você se perceber. Poxa, eu conquistei, era um sonho e hoje eu tô aqui, sabe? Então, foi muito legal. Que legal. E eu queria saber como é que foi as gravações do último capítulo. Porque eu vi que teve choradeira, porque todo o elenco gravou uma cena reunida, acho que era cena de casamento, juntou todo mundo. Como é que foi essa experiência, Ju? Ah, foi muito legal. Eu acho que assim, esse trabalho, pra mim, me trouxe uma sensação de muito de dever cumprido, assim, sabe? Quando finalizou, eu acho que a gente acabou num bom momento. É óbvio que a gente sente saudade um do outro, é uma convivência muito intensa, mas eu acho que a gente entregou e entregou bem, assim, sabe? Eu acho que teve muitos desafios no meio dessa história. E até pra mim, como intérprete mesmo, como colocar, como eu te falei, o drama no meio de uma novela que tinha um time cômico, né? É difícil isso. Você tá numa novela das 21, você tem mais tempo pra realizar as cenas e eu gosto muito de trabalhar o subtexto no meu olhar. Então, eu tive que dançar ali pra galera entrar na trama da Electra. Eu não queria que fosse um ponto negativo da novela, entendeu? Então, eu acho que foi uma surpresa. O Daniel fala pra mim, ele fala assim, cara, a Electra, eu jogava alguma coisa pra ela, a gente tinha... O Ibope subia. O pessoal no Twitter quase todas as vezes colocando ela nos assuntos mais comentados, né? Então, tipo, envolveu, mas a gente tava lá trabalhando. Então, eu acho que eu tô feliz, eu tô realizada, eu tô, assim, feliz com a entrega, eu tô muito conectada a essa resposta do público, até porque pra vocês, que a gente faz, não tem jeito, a gente fica pensando como é que eu vou chegar pra emocionar você, como é que eu vou te fazer rir, como é que eu vou te passar tudo que tá borbulhando dentro da personagem, né? Então, eu acho que é mais um trabalho que eu plantei uma coisa legal, assim, sabe? Eu acho que tanto do público quanto da crítica, eu tô artisticamente muito feliz, assim, com a entrega. E você já tá sentindo falta dela porque acabou de gravar já faz um pouco mais de uma semana, né? Ou ainda não deu porque você ainda tá assistindo ela na televisão? Acho que ainda não bateu, não, assim, eu tirei as unhas pratas de Electra porque quase um ano eu tô fazendo as unhas de prata. Aí, no momento da manicure, eu falei, é, valeu, obrigada, sabe? Foi uma despedidinha que aconteceu e eu acho que a gente ainda vai se reunir pra assistir o último capítulo, né? Quando você tem essa distância, da execução até o final lá, eu acho que a ficha demora um pouco mais pra cair. E ainda teve Rock in Rio no meio, muita coisa, né? Vocês se encontraram, né? Também lá, eu vi votos suas com a Daniela. tem vários encontros que aconteceram. Então, eu acho que agora que a gente vai se encontrar pro último capítulo, acho que vai bater, mas acho que a ficha vai cair. E essa é a sua primeira novela dentro do novo modelo de contrato da Globo, né? O seu contrato acabou ali em 2022, você já voltou pra Família Tudo com o contrato por obra, que é o novo modelo do mercado, né? Isso não aconteceu com você, com quase todo mundo aí de atores da Globo. Queria saber como é que é agora que acabou Família Tudo, pra você, assim, bate um certo receio, talvez, de não ter outro projeto grande, ou não, porque você já tá com outros projetos em vista, como é que você lida com esse novo modelo de trabalho? Eu lido muito bem, assim, a gente, na nossa última conversa, eu tinha recebido um convite da empresa de seguir. Só que eu entendi que a empresa tava caminhando pra isso e isso foi dito, assim, muito abertamente. Eu tenho uma ótima relação ali. Tudo que eu sei de televisão foi na TV Globo. Então, eu fui muito franca, eu tava recebendo vários convites também de streamings, de cinema, e eu não conseguia fazer por conta do contrato. Então, eu acho que a gente teve muita franqueza e muito respeito com a carreira que foi traçada, sabe? E que tá sendo. Então, foi muito assim, Ju, portas abertas. A hora que você quiser, a gente quer, a gente tá junto. E tenho boas relações construídas também com autores, com diretores, que curtem o meu trabalho e que prontamente já falaram, ó, segura, Daniel, foi um deles. Então, foi só uma mudança realmente de contrato que me possibilitou artisticamente transitar em outros lugares. Eu acho que a arte é imensa e é muito legal você poder ver uma série que você gosta daquele ator, aí amanhã ele tá numa novela, você vai assistir a novela porque você gostou daquele trabalho ali, sabe? Uma coisa puxa a outra. E eu tava com vontade também de experimentar. Eu tô com 31 anos, né? Eu acho que a fase de me jogar é muito agora, assim. Segura artisticamente do que foi feito até aqui, com sede de viver novas experiências, novos desafios. Eu fiz uma série que tá pra lançar agora em novembro, chama Sutura, é uma série médica na Prime Videos e eu tô muito feliz, assim, porque me levou pra um outro lugar, um outro registro de personagens. Eu tive a experiência de fazer uma série que eu nunca tinha feito. Então, eu morei três meses e meio em São Paulo, conheci gente de fora que tava ali junto fazendo a série. Cláudia Abreu tava comigo ali, nunca tinha trabalhado com ela na Globo, mas a gente trabalhou juntas na série. Então, acho que esses encontros vão acontecendo, e é bonito você ver também a arte em movimento, sabe? E aí, de repente, a emissora me enxerga de um outro jeito que eles não tinham experienciado ali dentro e aí vai fazer uma outra coisa diferente. E eu sempre vou querer estar em contato com a grande massa, sabe? Eu acho que a TV aberta era muito democrática nesse sentido e eu não quero perder esse contato. Eu construí muita coisa do meu trabalho ali. Eu acho que, realmente, como eu te falei, às vezes é o único acesso à arte que alguém pode ter. Então, eu quero estar ali também. Mas eu quero também ver o que tem um pouco além do horizonte, sabe? Então, foi muito sincera essa conversa. Existe um carinho, um respeito muito grande. Sou muito grata à TV Globo e a gente vai contar muitas histórias juntos, se Deus quiser. E a gente tem muito lugar pra te assistir, porque tem reta final de família é tudo, tem sutura vindo aí, tem fatinha no Viva. Esses dias eu te vi até em viver a vida que eu tava... Aonde? No Viva? No Viva. No capítulo, você aparece num desfile. Eu nem lembrava que você tinha feito essa participação. Ou eu fiz a participação no começo de carreira, assim. Eu tava gravando Desenrola, que foi o meu primeiro longa-metragem. E aí rolou o teste. E aí foi o meu primeiro trabalho, né, Boa? Essa é a primeira vez que eu apareci. Então, é muito legal. Ainda tem os links também que teve De Volta aos 15. De Volta aos 15. A última temporada de De Volta aos 15 eu fiz a Larissa Emanuela, quando ela virava pros 30 anos, né? Então, foi incrível, assim, também. Então, tô bem feliz também com esse novo momento de carreira. Então, a gente tem bastante lugares aí pra te acompanhar e pra te assistir. E eu quero te agradecer, foi muito bom esse papo. Como eu falei, eu sou um grande fã da novela. Adorava Salve-se Quem Puder. Eu acho que eu sou fã do Daniel Ortiz, assim como você, anotei que é também, né? E é isso. Assisti Fatinha também. Então, tô muito feliz de conversar aqui contigo. Obrigada. Ah, tem outra novela. Eu agora tô me despedindo sendo fã. Eu adoro a sua primeira novela que é Tititi. Eu amo Tititi. É uma das minhas novelas favoritas. Nossa, ali eu tava aprendendo, eu tava entendendo o que era aquilo ali. Tem a Malumada, que foi intérprete da Valkyria, né? Pela minha sogra, nessa outra versão também. Então, foi, foi um privilégio, assim, ao mesmo tempo, bebendo muito da fonte, né? Como é que eu faço? O que é posicionamento de câmera? Como é que é? Aprendendo a luz. Aprendendo. É um trabalho com o Jorge Fernando também, que foi um patrinho pra mim ali dentro. Então, também me esqueci. Então, obrigado por esse papo, Ju, porque foi muito bom conversar um pouquinho com você. Mas, eu já tinha te conhecido lá na Globo, mas é que a gente conseguiu bater esse papo só nós dois. Muito obrigada, de verdade. Exato. Obrigada a você pelo carinho. E não percam, reta final de família, tudo, vai acontecer muita coisa. Muita coisa. Tá muito legal. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Uau.